E é a Mãe do Pai 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 Gente, boa noite Que frio, hein? O que é isso, gente? Não está fácil, não, hein? Mas, de qualquer maneira, já que nós estamos aqui Que haja paz no coração de cada um de nós e o que você tem que buscar tranquilo mesmo sobre o clima terreno tem um calor tem muita tensão tem um respirar mais profundo a espiritualidade está presente, está comente está trabalhando e vão tomar conta do nosso coração vão depositar a mão dos leitores mesmo o seu problema, a sua dificuldade você está bem? que maravilha vamos ficar melhor ainda hoje nós vamos receber a filioterapia daqui a pouco vamos refletir um pouco o que o evangelho de Jesus e isso é importante para nós, porque nós temos que ceder o tempo da nossa vida não é só por religiosismo mas um tempo para a gente poder parar para pensar que são os espíritos em experiência terrena em experiência carnal nós não estamos não somos uma experiência única como nós estamos vivendo agora nós estamos vivendo uma experiência carnal e é como fundamento cada um de nós recebemos um planejamento muito bem organizado por parte da espiritualidade dos nossos espíritos amigos de outras vidas de outras vidas aonde já estão até conosco nessa internação nós não sabemos que é um mapa pesado de tudo mas tudo obedece princípios muito bem elaborados para que a gente possa repor a nossa consciência dentro de um certo aspecto em outros aspectos a gente pode aproveitar as oportunidades que a vida oferece e no uso da nossa inteligência da nossa liberdade de expressão nós buscamos aquilo que é construtivo como o mundo é muito absorvente o mundo exige demais de nós tem momentos em que nós precisamos dar uma parada até para a gente poder sonhar falar estou acelerado demais estou tenso demais olha, não estou conseguindo mais está toda a demanda da vida então é preciso dar uma parada e este momento aqui para nós é um momento que ele gera em que nós estamos sendo muito bem assistidos por aqueles que querem fazer uma higienização mental emocional, espiritual uma limpeza mesmo da gente uma sexia profunda desde que nós nos permitamos não só de estarmos presentes fisicamente mas presentes também em espírito um gesto pequeno de humildade é que a gente se se continua a um ambiente entre nós acreditamos que a espiritualidade está atuando depositamos nosso coração nossos donos a nossa alegria até na mão deles e nós com certeza pela lei da sintonia e pela busca nós vamos levar para casa a partir de que nós desejamos talvez até mais do que nós mereçamos e às vezes até muito mais do que nós pedimos e às vezes aquele demitivo que vai nos ajudar a dar conta da demanda porque segundo o nosso termo lá buscai e achareis vá dele e a que ser usado porque todo aquele que pede recebe e o que busca acha e a quem mate abrir-se-á ou ponte o nosso conventura se seu filho impedir pão que dará uma pedra ou conventura se impedir um peixe que dará uma serpente saber das boas dádivas aos nossos filhos quanto mais nosso pai que está nos céus dará boas dádivas aos filhados mas pede Mateus Jesus dizia em capítulo 7 versículo 7 a 11 acho que o banheiro nós conhecemos a passagem e a passagem está Jesus afiançando que o que você busca você acha porque uma coisa nós não podemos negar Jesus não é uma figura mítica que a gente fica muito mais preso aos acessórios porque ele é aos acessórios a cura e tudo que ele produziu a ponto da gente poder encontrar até alguma contradição nas suas palavras de todos os profetas deste planeta de todos que cruzaram deste mundo e a que passaram deixando algum recado Jesus é a única criatura que tinha capacidade de grandeza espiritual de entrar aqui no colo e sair do colo e cada vez que ele aticulava um gesto um pensamento uma palavra um abraço qualquer atitude de Jesus era sobre ele e dotava da mais profunda inteligência e sabedoria então jamais Jesus prometeria nada para nós que ele não tivesse a certeza absoluta de o que ele dizia se cumpriria porque ele é o mensageiro perfeito de Deus então quando nós nos criamos temos Jesus e nos seguimos nós temos que manter acesa a mesma chama da confiança da certeza de uma fé robusta de o que nós buscamos nós achamos mudamos os sentidos e se você bater na porta certa qualquer porta que você dá para bater ela vai abrir e vai dar a você além das folguras da porta aquilo que você veio buscar então vamos lá se vir nessa linha de raciocínio é importante a gente entender isso o que buscamos aí é que começa a situação porque o que Jesus deseja que a gente busque que a gente busque serenidade diante das adversidades da vida que a gente é humano que história a gente fica constrangido a gente fica contrariado mas a gente tem que ter um momento tem que ter um momento para a explosão para a impossibilidade para depois a gente tem que se meter a gente tem impossibilidade no estado de alma para permitir que a espiritualidade ou Jesus através do pensamento que nós elevamos possam interceder pelos bons espíritos a nosso favor se o problema não tem solução naquele momento ao menos vamos ter força para encarar com a devida propriedade sem entrar em piores preocupações do que o problema já vamos fazer seja doença seja do familiar seja do desemprego ou enfermidade que surgiu ou de nada da nossa vida que a gente acha que aquilo chegou para tirar a gente de cena e talvez até tirar a gente do mundo e algumas realmente chegam na nossa vida e elas têm um perigo que vamos manter bastante constrangidos e às vezes somos juntos de sofrimento e da dor mas nós podemos ver de que maneira nós vamos passar cada processo eu como eu disse a vocês vocês têm ciência disso desde o início eu disse que quando nós estamos no espiritismo a gente vive de convenções e certezas nós não estamos buscando Jesus fictício mitológico nós somos de um corpo ao Jesus que tem profunda bagunça por todos os seres que aqui se encontram que ele veio especialmente em função das nossas pessoas e veio trazer a mensagem que nos desse um modelo definitivo a grande a grande reflexão vamos dizer assim que nós temos que parar para pensar que não é simplesmente acertá-lo mas compreender que o que Jesus traçou para nós foi uma exemplificação do testemunho de fé de coragem dizendo faça o que eu faço residência nas horas difíceis se você for humilhado serena aguarda sofre mas não apega não vá para a mortalidade não vá para a violência não perca não entre no desespero é sua hora de prova e expiação que você tem ciência e a terra que tem todas as expiações isso nós só crescemos através de testes através de provas então tem momentos em que a gente está como hoje na serenidade aqui buscando a Deus por espontaneidade e com certeza quando nós seguimos aqui na medida da fé de cada um na medida até do merecimento às vezes muito além do merecimento que eu disse nós podemos levar para nós o pai do familiar uma solução uma solução ou um alívio um bom encaminhamento que o ambiente e a espiritualidade nos proporcionou então nós vamos buscar a luz a luz está presente nós viemos aqui de coração aberto seremos atendidos viemos aqui com a mente às vezes em turbulência e agitação a espiritualidade está acompanhando nossos pensamentos falando com o nosso espírito protetor então assim eles podem encontrar mil caminhos então o que nós buscamos? nós achamos tudo o que nós buscamos? se a gente desejar tudo do nosso modo não porque nós temos que desenvolver uma sabedoria de saber o que realmente tem a ver as provas e ações do nosso caminho a gente pode às vezes um raciocínio rápido e dizer assim olha realmente eu estou passando por tudo isso espero que Deus me ajude a sair dessa mas por isso que eu estou passando uma parte da responsabilidade dos problemas é minha já é uma reflexão que você está buscando maduramente a solução do teu problema você está admitindo que você tem parte do leito então você está achando tudo o que você achou encontrou um negativo uma reflexão apurada ao mesmo tempo uma retrospecção com relação a sua própria necessidade então você está abrindo as portas da solução para o teu problema a questão de espiritualidade encontra a ressonância no seu coração facilidade até para atuar juridicamente se não te dá a solução que eles esperam que a gente resolve os nossos problemas os mentores esperam que a gente resolve porque só a gratificação ideia e tudo quando a gente não está à ponta da demanda eles acham para nos aliviar e só não aparecem para dizer que é eles mas eles estão por ali trabalhando nos ajudando a gente ter força coragem e até ideias boas para solucionar o problema mas eles querem que a gente tenha o mérito de conquistar a vitória através do nosso próprio esforço eles não olham a gente como pessoas que estão erradas e condenadas eles olham como irmãos que estão desviados dos caminhos do equilíbrio da harmonia e da luz não há julgamento por nas formas do assunto eles avaliam com muito caminho e respeito porque se qualquer espírito tomar essa iniciativa no trabalho no mês é convidado com os leitores maiores a se retirar porque aqui a lei não há muito movimento vou avaliar todos os problemas presentes como experiência por escola e vou tentar fazer o melhor de modo para todos então o que buscamos achamos o que buscamos parte dele sim fé você vai ter fortalecida esperança você pode levar para sua casa uma coragem que você não tinha uma vontade maior de orar a partir desse momento de ouvir fazer uma assistência na casa para você se refazer energeticamente retomar seus caminhos que você acha muito equivocados então já são medidas de que você buscou e encontrou mas vai conseguir aqui quanto buscamos nos contentamos com o que recebemos depende do que você busca onde busca quanto busca porque a gente não pode se esquecer de uma coisa importante Deus tem o tempo nele mas Deus é caprichoso não diante do problema internatório a lei de Deus age na medida diga assim Sérgio não vá não faça mas o Sérgio faz Sérgio eu não repito mesmo o Sérgio faz aí eu percebi que estou lá com a cabeça que eu entrei numa situação complicada e aí eu peço ajuda os metores me dão uma força para que eu possa por mim mesmo começar a tirar os nós da confusão que eu criei para mim próprio e nas horas em que eu mostrar vontade desejo que eles têm paraquecido eles alimentam mais força então eles vão dar muito oportuno e eu vou ter que aprender a me contentar com o que eles estão oferecendo no momento então a casa união não tem tanta força espiritual assim não tem tanta força nada força espiritual você pode não tem essas coisas mas a gente às vezes é muito impressionado eu me recordo de uma instituição que eu fui fazer uma palestra muito simples muito humilde e quando eu entrei na forma de passe tinha um quatro passistas mais um três passistas mais um senhorzinho e aí todo mundo que estava na fila era sistema da casa não queria tomar passe eu não queria todo mundo queria tomar passe só com o senhorzinho e eu fiquei observando mas que um mistério é esse né e é lógico que eu entrei na fila do senhorzinho é na fila do senhorzinho quando ele começou a ficar o passe né eu observei e falei vamos se realmente é o que eu estou vendo eu já tenho isso com outros passistas com outros assistidos recebidos ele começa assim ai 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 o assistido até mexia na cadeira dava a impressão que aquele passe é o passe dos passos e não era na verdade era um ápico que a gente carrega e acha que com mais reticulação com mais movimento mais barulho melhor é o passe não ao mesmo tempo que o nome da instituição o senhorzinho também entrou na classe extremamente inteligente era uma tarefa só pra todo mundo ver diário tão pobre de ar assim tão pobre hoje talvez não seja mais assim olha porque eu fui assim chegará o senhorzinho falou assim pra mim o senhorzinho de idade pequenininho também um pouquinho depois da pessoa de novembro também falou assim pra mim o senhor vê toma um passe ele vai olhar um passe né mas ele está com tanta generosidade que ele que ele abriu o passe desse exemplo quando eu sentei na cadeira esse homem sentou a mão na minha cabeça e começou o seu passe com seus movimentos leves eu falei senhor o que que é isso aqui o homem radiar num fluido tão benéfico tão forte tão benéfico tão agradável que eu fiquei extremamente depois eu fui fazer a palestra e o senhor me chama o meu pé assim eu vou cagar sem chão tão tomado no filho do meu percebe então assim pode ter certeza que aqui vem buscar e tem a conexão que o exemplo do outro consegue pra você olhar para a união e a união cura tudo lá não é assim que funciona mas dentro da lei do mérito cada um de nós somos alto potencial de buscar e encontrar o que nós desejamos tem alguma visão disso mas vocês vão desencarnar então aqui não foi uma chance que não era verdade não é isso então vocês vão ficar felizes em saber que era verdade seguindo olha lá quando batemos as portas iniciadas estão de acordo com a nossa expectativa batemos na porta certa muitos ainda batem nas portas para poder trazer marido de volta namorada era que ingenuidade não é? para fazer o mal com o outro que eu fiz o mal para mim e eu fiz o mal maior para ele as portas se abrem a grande questão que onde o mal reside se o coração está no mal que está dentro do teu coração está à sua volta se irradiando o teu pensamento o teu sentimento é óbvio que se você quer tomar posse de uma coisa de uma pessoa que não te quer as energias são movimentadas você gera vínculos com aquelas almas espirituais que abriram as portas e que estão movimentando forças nefastas não positivas não de Deus para trazerem pessoas de volta então qual porta você bate enquanto a porta abre ela tem sua expectativa como é que a gente sabe que vai ter minha expectativa jamais a gente pode avaliar uma instituição pequenininha grande um ideal com tantos anos de existência somente sentando no meio e dizendo assim nossa casa aqui realmente é grande tem bastante público tem casas pequenininhas gente são incríveis tem casas maiores do que essa que são incríveis e toda vez que você entra na instituição dessa você vai ver disciplina entrega devotamento resignação amor ao próximo desejo sincero de ser vivo e nesses ambientes o mundo espiritual está desde na casinha mais singela do casebre lá dos moradores da comunidade que não está no mundo e no mundo da mesma forma porque o que eles veem na casa é exatamente o potencial de ser vivos encarnados proporcionam e é nisso que nós temos que nos espelhar a casa que corresponde aos nossos desejos e anseios através da vitividade da porta o atendimento do vaso o atrito e terapia que nós recebemos através do atendimento fraterno através das escolas através de diversos mecanismos organizados a união que existe no união é isso que faz uma instituição com capacidade de ser vivo é óbvio que o união tem potencial muito grande porque o união é uma construção que dona Lênia e seu Paulo sabe muito bem o que foi fazer isso aqui ah, mas o Chico vem aqui o Chico dá um grande chapa e não é bom nunca vem dá um nada o Chico pegava firme dava algo quando ele achava que poderia ir a motivar que não ia comprometer mas estava sempre vigilando sobre tudo né então segundo diante da vontade divina qual o nosso nível de aceitação fazemos conscientemente a nossa parte aí eu vou lá com ele eu te passo oito oito como você vê a cada um o que que tem a palestra prévia antes da gente entrar na ciência espiritual pra gente poder se liberar energeticamente absorver energias positivas clarear o nosso entendimento através de uma mensagem que mostra a responsabilidade que nós temos pelas nossas próprias ações pelo que está se passando na nossa vida porque é uma coisa que a gente tem que também aprender do que ninguém neste mundo encarnado ou desenganado tem poder sobre aquele que está sintonizado no bem por mais que ele deseje ele não consegue não dizer o bem se for o mal se você não der portas abertas pra ele não faz isso não quer dizer que nós não tememos o mal a gente tem que respeitar mas a gente não se dorma achando que Deus é melhor do que a força do mal porque a força do mal age no mundo também a força de Deus age além dos horizontes ou age no cósmico o amor de Deus imensamente o amor nós temos que fortalecer nosso coração nisso está se sentindo fragilizado levando o seu astral o terapôito ajuda o remédio ajuda a conversa ajuda mas a sua cabeça o seu potencial interno espiritual quando se decide dar uma volta por cima ver a cabeça e seguir adiante você tem capacidade pra fazer um grande uma grande construção nova e aplicar um remédio sadio que vai te ajudar a se desenvolver da forma que precisa pensa nisso pensa no curso do ponto de vista do ponto de vista do ponto de vista terreno ao máximo dos caixares amado é essa outra ajuda-te a ti mesmo o céu te ajudará Deus ajuda não é que a frase Deus ajuda a crescer madruga não é? tem muita gente que não gosta do trabalho não é? toda vez que eu sinto vontade de trabalhar eu procuro o lugar dentro dele escrevo minha rede vim um pouquinho e espero essa vontade passar acredita assim o mundo que acha que está em colônia de férias que está em até uma praia viaja e não está para muitas coisas na vida além de lazer que faz parte da nossa vida então é ajuda precisa se ajudar ou seja é o princípio da lei do trabalho por conseguinte do progresso porque o progresso é filho do trabalho visto que este põe na ação as forças da inteligência diante de você que é a solução olha o teu problema equaçona as possibilidades não é assim na nossa vida o dinheiro é aquele não vai dar para fazer a viagem não vai dar para comprar a camiseta não vai dar para fazer uma compra como nós fazemos todo o mesmo mas vai dar para fazer você tem que ir coacionando a sua vida olha o remédio da companhia principal aposentadoria dela dava uma força mas agora é o remédio aposentadoria dela os remédios levam mais do que o nosso faz parte equaçona mas movimenta tua energia de forma positiva abre os horizontes olha pede o cara está no meio da lixete não é assim e pede ajuda pede ajuda vem pro barqueiro vem pro caroê vem pro mundo levantando ah eu quero que Deus providencie uma solução para mim agora é afogado você tem que se ajudar você tem que movimentar suas forças o que é confrontar a força é usar a inteligência sabe as forças do coração a hipercocidade do espírito o desejo de reciclar me transformar errou cai levanta faz parte da história mas todo mundo está olhando deixa pra lá sério cantar porque quando você se decide a renovar os céus que tem olha a mais felicidade no céu por mim que se arrepende porque 99 já está na caminho parece que está se pronta não é? mas é fato espiritual quem está pronto está pronto mas quem não está pronto quando o espírito desveja se movimenta com a força que trabalha busca o progresso crescima suplantar dificuldade ele se enche de força interna e eu mesmo tenho uma fé interior de uma fé interna porque busca em outro lugar faz a parte dele e as soluções vêm porque tem todas as soluções que Jesus desejava mas ele tem nada acorda de orar no mercado dos espíritos mas ele diz é algo que a prosperidade vai fazer aqui vai e vão comer com o mesmo erro não pega mais o que você quer que eu faça com você sério qualquer um pouco do que eu veja pois então você já tem que segundo a sua vontade ele vai lá posse por na terra passa nos olhos dele vai se lavar no tempo de celular vai se lavar na fonte vai lá mas ó mulher de cháio agora caminha com as suas próprias pernas pelos caminhos não coloca uma visão mais distorcida de um lugar que não deve lá quando foi explicado o motivo principal dos dos fariseiros doutores da lei ficar indignamente esse homem pura leproso dá visão a sério aleijado manda agora ressuscitar a morte a gente vai acabar com a nossa religião vamos ter que pegar esse homem depois que depois que Lázaro pega e diz assim vai lá que Lázaro não está de um céu que está morto há três dias vai lá e tira ele dizem faixas faixas a sombra que ele próprio criou estava naquele estado que ele estava morto estava catalético não vai ter um narco sobrenatural não foi o natural só que Jesus tinha magnetismo e a mão suficiente para cuidar envolveu na energia tirou aquela faixa todinha dizendo para ele assim agora Lázaro volta para a vida porque uma hora ou outra você verá de morrer uma hora ou outra você verá ter problema de novo financeiro uma hora ou outra você verá ter problema de relacionamento uma hora ou outra você vai se decepcionar você mesmo com outras pessoas mas a vida é feita de experiência com Deus é uma coisa sem Deus é muito mais difícil Deus está lá em todas as festas aqui também no espiritismo não depende da gente não só até aqui olha eu lembro vou ter uma salvação eu vou pegar peraí ferir o espírito do trabalho olha lá nós a parte da inteligência questão essa é de baixo meio dos espíritos a gente vamos ver se tem respaldo na doquilo a necessidade do trabalho eleita a natureza o trabalho eleita a natureza o que constitui a necessidade e a civilização obrigora a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e gostos e a da próxima diz assim 675 por que o trabalho só se deve entender as ocupações quantidades não o espírito trabalha assim como o corpo toda ocupação útil é trabalho mas o espírito madre Teresa cuidava cuidava dos leprosos da Índia que já deu o livro que foi lá depois que começou pelos cultos de AIDS do HIV pelo ruso nos Estados Unidos ela foi convidada com as missionárias a poder ir para os Estados Unidos para cuidar dessas pessoas e ninguém queria cuidar dessas pessoas porque ninguém sabia não tinha a menor noção a probabilidade da proteção do vírus e tudo mais qual é o grau de contaminação desse leí ela vai cuidar de todas aquelas pessoas que estão regionais pede somente o malpão velho que tinha eles reformam e dão o mínimo círculo de segurança das pessoas e pede os medicamentos e os cuidados ela vai cuidar de um tudo alguns os primeiros eram vítimas homoafetivos havia sido um dos que depois achavam que a positividade era um motivo do HIV mas na verdade não era era uma transmissão sanguínea e tudo mais que tinha cura mas não dava aquele momento a cura então todos que passavam pelo processo curavam muito pouco sem vontade de curar porque não tinha medicamento suficiente não tinha nada para desenvolver no campo da ciência e Madre Teresa se desperdiu alguns extremamente devoltados que não acreditavam que estavam naquela situação e não tinham correr daquela maneira porque tomou mas ela encontrou em outros corações mais receptivos e que ela ofereceu a sua religiosidade a sua grandeza de alma a sua liberdade do espírito que mesmo isso por momentos mais difíceis da humanidade ela só deu momentos difíceis né ela tem sempre uma palavra sempre gostoso um pão para dar para alguém nunca deixou de viver na sua religião e a caridade era a linda mesma do seu serão especial ela então encontrou alguns receptivos que decidiam em seguida sua orientação e falaram você vai morrer mas por que você precisa morrer nesse desistir por que você precisa morrer nesse estado de alma faça que eu estou te pedindo pode olhe a Deus por você e olhe por aqueles seus irmãos estão em situação talvez pior do que a sua que vão morrer mais cedo que você olhe por eles para que eles encontrem paz depois da morte do mundo porque eles encontrem Deus aí ela percebeu que eles só não oravam nessa meia anúncia por aqueles que estavam ali mas oravam por todos os enfermos para que os médicos tomassem conhecimento da enfermidade e encontrassem solução para o problema todos os seres morreram mas não já tinha um livro todos os seres morreram calmos sereis e conflitos e como a voz não tocou para ninguém é só uma passagem saíram do corpo enfermo e ficaram somente em corpo espiritual livre da própria expiação que cruzou seus caminhos mas caíram em si a grandeza da alma no pensamento que se eleva para Deus nas horas difíceis estava Deus mesmo no tormento que desejava o bem do outro mesmo sabendo que a sua voz é tão grande quanto a dos demais que encontrou na caridade e no amor ao próximo na resignação e na entrega desse amor às outras pessoas a solução para o seu problema a vida ou para a sua alma num momento de transição que estava finalizando sua existência física é preciso muita grandeza para ser um bom momento desse mas a gente já te convive que você tem duas coisas eles podem simplesmente não trabalhar não produzir nada de útil no leito de todo tudo se agora deixa que tudo se consuma para que Deus é esse que manipule essa situação rebelde contado envolver sofrendo e cadear essa energia de sofrimento para todas as outras pessoas milhares mas não constam grandeza de alma e vou dizer a vocês quando nós temos uma família grande de coração que no meio do seu sofrimento consegue sorrir consegue transmitir para a gente recado positivo dar lições de vida para a gente sempre altruícita sempre com alguma palavra doce ou encantadora para nos oferecer que não te chora nos nossos ouvidos mas que sofre quietinho mas consegue mesmo assim fazer da vida ao mundo de benéfico está trabalhando mais do que trabalhou a vida inteira no trabalho material a se trabalhar e no meio de uma região de uma casa porque há uma constante atividade essa grandeza nós temos que encontrar dentro da gente todos na construção porque o sofrimento machuca a dor dói o dor dói o dor os obstáculos dificultam a nossa vida mas nós não podemos nos cobrar a eles não é de maneira timorada grande peito cheio não fora da unidade ou da unidade mas tenha certeza que mesmo nos momentos mais delicados Deus está forjando o teu espírito para uma realidade futura muito maior vive integralmente a sua vida presente cultivo abraça tudo deseja prosperidade prosperidade perdocejo mas saiba que a vida é feita de momentos também dedicados como esses se um familiar nosso estiver nessa situação eu perigo mais né eu estava com o meu amigo aqui no ocidente do tipo Ricardo em Sorocaba e no final eu estava querendo já pegar o bicho e ir embora mas aí meu irmão falou eu tenho um rapaz aqui um rapaz de 22 anos saiu do sítio estava lá tranquilo veio para atender porque porque o meu irmão e o filho dele são muito amigos dele ele veio com a maior prazer Glória que problema isso isso nós vamos ter que desmontar e ouvir contato dessa a motivação dele matou a minha desmotivação eu já estava querendo quer saber lixo bora passaporte de lixo acabou mas não eu peguei entrei no imbalo dos gás dele e ele pacientemente garoto 22 anos do obeso fortando obeso mesmo só não não levando meu amigo de estrangeiro já estava sozinha que vai que vai nem as peças de um trago que eu fui arrumar pra mim eu fui tem mais Jesus que eu não vai embora eu fui mas ele não havia motivado depois ele consertou o cara no final de turno ele me deu valor eu não tive encorajado agora eu não tive o dinheiro eu tive paguei a mais com ele eu tive que eu tinha sentido uma pessoa saiu de onde estava e eu me encontro no domingo e resolvendo o problema não tem caminho de toda vez não sabe não sabe não não tinha sentido bom aí eu fui no caminho de buscar a peça do outro eu fico conversando com ele ele já como é que era ele coloca a filha no trabalho e fala meu pai está morrendo de câncer está sofrendo muito é mesmo mas olha essa semana todinha eu não trabalhei para cuidar dele ah Jesus tudo embora mas o recado dele enfim ele não foi no recado dele ele está passando então continua você tem você tem algum local que te ajuda aqueles jovens que está assim eu sou você não já está maravilhoso e não estou na vida maravita e o cara está passando ninguém te me diz que o pai às vezes de muita boa vontade sai onde ele está com dores para ver o que o filho está fazendo para ajudar o filho não é assim assim conserta iraparentemente quer deixar o filho tomar rio na família já que o pai não pode continuar mas o reino eles trabalham bom que esse exemplo que a gente tem na nossa vida gente então tem hora que eu próprio já estava dizendo assim deixa de ser boy você está no sol o menino está no sol e está fazendo força as coisas se resolvem na medida da nossa preparação então o que eu fiz nem me liga ser diferente né porém pedi a Deus tivesse serenidade pedi que uma mãe fosse com a minha mulher e meu neto com ele já estava com o salientamento ele falou com ele né e deixei fluir e não entrei mais naquilo está destruído porque aquilo era sem solução no momento e tudo que eu vivi com o garoto toda a experiência foi muito mais do que simplesmente dizer que eu fui um descuidado que eu estava quebrou com a circunstância da vida não aquele encontro poderia ter sido um encontro assim marido eu estava ok não sabe deixei isso eu poderia ter mas eu eu tinha paciência que eu me preenchi na pressa e o garoto fez o serviço e no final eu tenho um abraço no garoto e ele é tão tímido ele ficou constrangido ele falou garoto você não existe na sua idade você veio aqui me ajudou porque eu te paguei não vale o seu serviço olha eu vou orar também pelo seu pai desejar um melhor pra você porque você não se decidir nessa linha pra você vai morrar seu pai vai se falar no grande homem antes de ter família e o parágrafo eu acho que ele nunca escutou o antigo ele falou assim esse cara vai me abraçar ele abraçar ele abraçar ele se ele pensou em alguma coisa que loucura dele se ele abraça ele abraça ele abraça tudo na mão tudo na mão dinheiro suficiente pra gastar tudo inveja é isso não é mas olha às vezes não faz mais nada de um dia na vida não se vive porque não convivou nem todos tem uma unidade não são provas difíceis pobreza é difícil é prova difícil e riqueza também não é porque quando você vai embora você tem que prestar conta daquela administração que você tem vamos só seguir uma suposição portanto do ponto de vista moral dos caia-chavês essas palavras de Jesus significam pede a luz que vos clarei o caminho e ela vos será dada pede forças para que existisse ao mal e a teremos não é solução pronta a luz que lhe fez é suficiente a gente tinha uma sola que não pôr profite as partes a vida inteira nunca foi uma mulher com tanta fé inteligente que eu era até para ficar com dó de tanta fé e sofrer tudo que se buscava nada solucionava pois ela desencarou com a dor de asmática mas era uma alma leve uma alma de bom aluno que tu tem os filhos uma pessoa super correta mas olha nem a gente olhando nada a gente só conseguia trazer a liga com os comedos para ela de além para ela suportar pois ela acabou desencarando mesmo com toda a fé aí falaram então não valeu a pena tanta fé será será alguém quer fazer uma visitinha de um minuto no mundo se for para publicar as coisas da ação e para voltar para cá dá a ideia que a coisa é diferente daqui a fé daqui robusta a resignação a luta a alegria a fé em Deus a coragem os bons exemplos a boa educação a boa índole viver surpresivos morais e éticos ler um mundo de paz de um mundo tão difícil como esse estimula a muita estimulando a gente a uma guerra interna e uma guerra para fora porque a gente não se conforma que o mundo no século XXI possa ter gente milhão ratizando torturando poucas pessoas a gente onde eu vi uma reportagem do ponto não é possível que sete milhões de pessoas estão vivendo em barracos no meio do deserto como tomado tudo deles crianças perdidas nas cidades três três dois em barracos e os outros maiores ajudam a negócio pequenininho e graças a Deus tem lá uma criatura que apesar de tudo não sabe ficar correndo sério isso que é o Wagner de Assis que está lá trabalhando nas cidades de fraternidades e rompeiras com 320 crianças órfãs a imagem que mostrou um monte de criança a volta dele que as crianças não tem nada mas tem o Wagner de Assis e seus colaboradores trabalhando com eles e Jesus provavelmente trabalhando com eles porque no meio do mundo amassalador de tanta vontade se nós cairmos nos cadinhos do medo ou da revolta da ira devolver a mesma moeda de criança por criança ódio por ódio nós seremos consumidos e ser lutados porque a gente pode até fazer um bom para o outro que nos fez mal mas mais adiante alguém vai tirar a gente de cena antes da hora por mais do que seja você tem que aprender a viver o mundo assim que nós somos os da última hora e nós estamos aqui por alguma razão para a gente passar por esse processo quando nós vamos crescer e vamos superar tudo pede a assistência dos bons espíritos eles nos irão acompanharmos pede bons conselhos e eles não os serão jamais recusados bater a nossa porta e ela se nos abrirá e vou usar uma última frase aqui do nosso peito do Chico essa frase eu faço questão de que você veja porque eu não tenho mais tempo então olha que imagem linda né gente de Jesus até a imagem do Chico sabe o Chico saiu da minha imagem não está aqui está aqui já vai chegar olha lá uns queriam um emprego melhor outros um 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 ou desabedos do necessário. Se a gente vem certa na frase dessa, faz aí uma avaliação na sua vida pessoal, né? Boer as suas dores e contabilize o que você tem a seu valor. Contabilize. Porque, pra mim, é um privilégio estar no meu hoje, porque apesar da palavra ser minha, eu estou querendo entrando nas situações agitivas de vocês e da presença da espiritualidade, porque eu sou tão caro de corpo a qualquer um de vocês. Mas pense que nós todos estamos aqui com uma graça divina, dentro das nossas próprias pernas. Mas por mais que já tenha sido a comunicação, e muito forte que será depois da nossa assistência muito liberada, não se esqueça que você está no ambiente, onde milhões gostariam de estar, e vai voltar para uma residência, a pega, o transporte produtivo sobre o livro próprio, os seus, que podem ser muito problemáticos, e como outros, nem tem os pais, como pequeninos, e não tem o tempo dentro de eles neste mundo. Que Jesus os abençoe, e que muita paz e a paz. nós te agradecemos mais uma vez, por mais uma vez, por essa oportunidade de estarmos aqui unidos em teu nome, nos unindo através das boas ligações, e agradecemos também aos nossos mensageiros espirituais, aos nossos perfeitores, que nos acompanham, nos orientando, nos facilitando, para que tenhamos sempre a vontade de trabalhar para o nosso próximo, a vontade de servir, a vontade de aplicar na prática toda a sua mensagem mestra, que nós tenhamos sempre a sua fé em nossos corações, a coragem de vencer os obstáculos que encontramos no nosso dia a dia, a esperança de encontrar sempre uma vida melhor, para que tenhamos a oportunidade, e a esperança de um futuro na sua luz e encontrarmos o caminho do bem, trilhando sempre com amor, com serenidade, com as nossas consciências, vibrando sempre, para que o nosso semelhante possa ser, assim como nós, melhores amanhã do que somos hoje. que a sua luz possa iluminar o nosso coração e a nossa mente, para que possamos agir com serenidade, com amor e com sabedoria hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Amém.